O meu coração resulta Em Deus teu Salvador Cantarai, cantarai ao Senhor Por tudo o que Ele fez Por tudo o que Ele fez Por tudo o que Ele fez Por mim O meu coração resulta O meu coração resulta O meu coração resulta Ai Deus meu Salvador Cantarai ao Senhor Por tudo o que Ele fez 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 Amém. 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 Por isso, conselhos e santos, proclamamos a vossa glória. Canta, nunca são vós. Amém. 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 para voluntariamente sofrer a morte do Senhor do Pato. Então graças a Deus partiu e deu aos seus discípulos, dizendo do Mãe de Louros e do Mãe. Isto é o acordo que será entregue a vós. Igual a autografia-seia do local de Seguirante Graça, deu aos seus discípulos, dizendo do Mãe de Louros e do Mãe. Este é o caldo que será entregue o Senhor, o Senhor da nova e interna confiança, que será chamando por vós e por todos para a promissão dos pecados. Fazer isto em glória de Deus. Mistério da fé. Mãe de Louros e do Mãe. Mor Pairo de Deus, akedim, amém... ... ... ... Amém. 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 Amém.